Adriano Vasconcelos Tio, você prefere comprar uma moto usada em garagista ou no vendedor particular? OLX Facebook Adriano, eu prefiro no garagista Vocês chamam de garagista, né? Loja de usados No sudeste o pessoal chama de garagista, né? Mudou esse negócio de garagista Eu acho engraçado Loja de usados, né? Garagista ou loja de usados Eu prefiro porque o cara dá garantia, né? O cara dá garantia E quando você compra com particular, você corre o risco do... Assim, tem vantagem e tem desvantagem Mas, por exemplo, se você comprar num particular Você tem que estar com o mecânico junto e se for no garagista também Então assim, eu particularmente prefiro comprar no garagista Mas também não quer dizer nada Tem muito garagista aí, pilantra, que vende uma moto muito ruim Dá aquela maquiada e você se lasca E comprar no particular, o risco é o mesmo, cara Só que a vantagem no garagista é que é uma loja Se der algum problema, você pode processar a loja, um CNPJ A pessoa física também, mas é complicado mais um pouco Então, loja, o cara dá garantia e tal Mas também não quer dizer nada O ideal é você ter um mecânico para avaliar Você escolheu a moto, seja com uma pessoa física ou uma pessoa jurídica Você vai com o teu mecânico lá para ele avaliar a moto Ou você pede para o garagista ou para a pessoa física Levar a moto até a oficina do teu mecânico de confiança para ele avaliar a moto E aí o teu mecânico vai avaliar tudo e vai dizer A moto está boa, não A moto tem que trocar isso e isso vale a pena Então a moto não vale a pena, esquece Esse é o ideal E muito importante a todos vocês que vão comprar a moto Ninguém Não se paga antecipado nada Se qualquer pessoa física ou garagista pedir qualquer valor de calção Esquece, cara Esquece Cai fora que é golpe Ninguém Ninguém que é decente mesmo Uma pessoa decente Seja pessoa física Seja um garagista Uma loja Não pedem Uma empresa decente Ou uma pessoa decente Ou uma pessoa física decente Não pede valor de calção Uma pessoa decente Ou uma empresa decente Vai dizer A moto custa tanto Você vem aqui E você paga e leva Agora se alguém chegar Se você depositar 500 reais ou mil reais Mas eu seguro a moto pra vocês Esquece isso, cara Isso é golpe, tá? Então ninguém decente faz isso Nem empresa Nem pessoa física Se alguém te propor isso É golpe Não tem Não tem aquela coisa Talvez Talvez seja Não tem talvez É golpe Tá bom? Não tem nenhum condicional Quem pede dinheiro de calção Pra vender alguma coisa É golpista Ok? E essa aqui é uma singela homenagem E agradecimento A todos os apoiadores e membros Deste que é o pior canal do YouTube Pessoal, muito obrigado O nome de todo mundo Tá aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado